Vamos lá, quem será? Diretamente do Elisa Maria, certo? Dona Norte de São Paulo, Ari X É isso, hoje é mó fazer o que eu vou tirar o negócio daqui Tira aqui pra lá, por favor Com licença Muito bem Chega com nós aqui então, Merati Tem um tema ali que deram já, né? Não, 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 não Foi a hora ou não? Não, 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 não Ir ou não ir nos protestos Ir ou não ir nos protestos, certo? É isso, eu acho muito da hora esse tema. Vamos lá, já tiraram o Pornhambra? Eu começo. A área X começa. Eu queria... Tem um grito, né, da Batalha das Capivárias, né, que nossa parceira comandava. Eu queria falar que a gente puxasse ele agora, né? Então, tipo, é... Batalha das Capivárias, Bombardia na pista, o que vocês querem ver? Batalha das Capivárias, Bombardia na pista, o que vocês querem ver? IMAI DE TERRORIÇA! É isso, eu acho. É isso, eu acho. O que você vai falar aí, é isso? O que você tá aí, ô? Boa noite, gente. Boa noite pra quem tá aqui. Boa noite pra quem tá aí em casa. Que só vai chegar. Salve com a Liza Maria. Abença, meu vôzinho. Que você e a Veneno estão agora, estejam olhando por nós. Sempre que tem protesto, é a mesma saga. Ó a minha cara de quem repete Rafael Braga. Eu sou o Memo de Quebrada, bicho é Memo Maga. Só que essas ideias, o branquelo nem fraga. Eu não sou alvo de camburão. Não conte comigo, se não pega na minha mão. Eu tô o Memo por quem fecha a função. Por quem chega queimando na favela o colchão. É fogo no putão e pula uma caçaca. Não quero saber se vai ser na porra do centro. O que eu faço vem logo de jeito. E eu faço o movimento onde eu tô. E eu chego. A só foi, né? A ideia de Aria X, certo? E agora, na vez, uma voz. Meraki, certo? O que você tá sendo? E ou não ia, eu escolhi estar aqui. Porque na improvisação, protesto não é só na paulista. Não vamos confundir protesto com manifestação. Porque eu sou MC. Eu tô protestando só no fato de eu já estar aqui e existir. Até porque isso aí é o que resta, então persista. Manifestação, vocês confundem e acham que é só estar na paulista. Mas tudo bem, isso aí é apenas um ponto de vista. Até porque, no resto, vocês... Olha só a ideia aqui que presta. Vocês tá achando que é isso aí. Você vai no processo. Se você saber a ideia, é que tu protesta. Não vai falar em vão. Não vai fazer improvisação. Até porque isso aqui é o que filma. Se for confundir aí, vocês entendem que protesto não é só na paulista fazer um fora de uma. E aí, sem maldade. Muito barulho pra essa batalha! É isso, gente. Sem maldade. E aí, vamos pra votação, então. Muito barulho pra quem gostou das imãs de Ariexi! Muito barulho pra quem gostou das imãs de Meraki! E aí, vamos lá! Ariexi! Ariexi! Boa! Meraki! Boa! Ariexi! Maravilhosa! De novo, primeiro round! Sim! E o segundo? Segundo tema, Bori! Segundo tema! Segundo tema! O que é o tema? E se eu fosse presidente? Eita! E se eu fosse presidente é o tema! E se eu fosse presidente é o tema! E se eu fosse presidente é o tema! Trinta segundos para o Meraki! E se eu fosse presidente é o tema! E o problema! E o problema! Se eu fosse presidente, eu deixava de ser chacota Parava de acabar os Estados Unidos e pagar de patriota Até porque eu parava com isso, então persista Até porque o universo não é irônico Eu parava até mesmo de ser daltônico, porque ele é um imbecil Ah, daltônico a ponto de falar que o racismo não existe no Brasil Aí é que ele treme O que acontece na barca da PM não passa na CNN Mas se eu fosse presidente, eu não seria um postal Acabava num momento com a crise e um queimamento lá no Pantanal Até porque, sem ironia, eu ia honrar de onde eu vim Parava de olhar a burguesia e olhava pela periferia Essa foi a sede Merakne E agora, na vez da voz, Ariê X E se você fosse presidente? Uou, 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 uou Se eu fosse presidente, dissolvia o planalto Fazia autogestão direto do assalto Mostrando a realidade aqui, é lua Botava no ministério, minha amiga, você é da rua Se eu fosse mesmo presidente, autogestão Pra terra do parente, já demarcação Se eu fosse presidente, parceiro, eu vou ativar Se parente, nem precisa a história de chavar Se eu fosse presidente, acabava com a política Porque, na verdade, se não fez, eu podia votar Se eu fosse presidente, eu fazia autogestão Porque quem é de favela sabe que se faz em comunhão Nossa, braço Que bom Que bom Braço, vamos Terceiro 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 Aqui é o seguinte Meu Deus, abraço Fico bem, hein? Fico bem Fico tarde, fico tarde Mas, mas, eu ia falar pra falar Terceiro Quem quer ter seu áudio vai marulhar Eu tenho um tema Olha que eu achei que eu tinha que falar Uma coisa que eu tinha que falar Que os polímpios é de ignorância Eu acho que não Eu vou formar a sua filha A Constituição Pode ver que a Sara, por exemplo, é ela do interior Eu sou uma boa Exatamente Eu tenho um tema Você tem um tema? Tenho O tema é Hoje Eu Tô Patroa É Gente Que fracasso Chegou A Patroa Chegou A Patroa Eu tô emocionada Hoje Eu Tô Patroa Amando Estou com a vida boa É isso, né? Quem vai começar? O melhor que começa 30 segundos Hoje Eu Tô Patroa é o tema E o Patrão É o DJ Italian, só pra dar um pouquinho. Ah, lógico. Você ama essa cultura, como eu amo essa cultura de sair. Hoje eu tô patroa, chega até a ser hilário. Botei uma roupa curta e pau no cudo e assédio nos comentários. Hoje eu tô patroa, isso é verdade, eu explico pra tu. É porque usar roupa curta em batalha pra mim ainda não tá boa. Hoje eu tô patroa, no verso camarada. Hoje eu tô patroa, tô de roupa curta e volto sozinha pra casa de madrugada. Mas aí tem loucura, realmente eu tô patroa. A roupa é curta e o canivete na cintura. Mas aí, até porque a gente olha só. Agora não dá bate, hoje eu tô patroa. A rima é cabulosa, eu tô patroa. E com a batalha aqui apresentando pique venenosa. Mas aí, nós tá patroa, até porque a gente não prega. Nós tá patroa, hoje meu corpo, minhas regras. Às 16hs, agora eu tô patroa. É isso né? Tome ele. É isso. É isso. Sapoinha na Vila na Meraki. 30 segundos e os pararem aí x. Acho que eu tô patroa. Batalha das capivaras, bombardeando a pista O que cês querem ver? Rima de terrorista! Batalha das capivaras, bombardeando a pista O que cês querem ver? Rima de terrorista! Hoje eu tô patroa, só vim e estudo Lembrando da cama no meu quarto é o estúdio Não brinca quando eu falo de autogestão Caquei o FL e agora sou a função Hoje eu tô patroa fazendo girar Abre o chão do bairro eu tô indo gravar Eu tô patroa pra ninguém me sabotar Tipo os baixos nas batalhas que tentam atrasar Eu tô patroa, amanhã é a firma Essa é a rima, é a rosa ultima Tô patroa e reconheci Sanguei renasci no free Tô patroa, me encontrei Nessa missão vi que sou o rei Sou rainha do meu ori Nas duas faces encontram no fim Tô patroa, essa é a função Desde quinhentos e vinte anos de irmão Tô patroa, desde quando chegaram aqui E com minha carabina eu resisti Ooooooo! Ooooo! O whooo! Ae, ae, ae O takei o ralo e vou livrar Então faz muito barulho pra essa matéria! Ooooooo! E agora cê tem que decidir hein? Eu acho que vocês tem que fazer uma batalha boa, gente. Você é louco? Saudade disso. Então, gente, vamos lá. Muito barulho para quem gostou das rimas da Merak! Muito barulho para quem gostou das rimas da Ariex! Merak! Ariex! É isso, Ariex! Gente, que maldade! Muito obrigado, Batalha da Aldeia! Muito obrigado, Venenosa MC! Por tudo que você fez por nós e continuará fazendo! Certo, mano? Eu estava conversando aqui antes, né? Que tipo, a maioria das pessoas conhece a Venenosa pela Batalha da Aldeia, né? E tipo, a gente conhece ela por um outro corre, né? Um corre pelo interior paulista, um corre pelas mina. A gente sabe o quanto que era doido, né? Às vezes ela fala, Sara, estou indo para São Paulo, saindo dinheiro no bolso e é isso. Estou indo com dinheiro de ilha. Fala para a parceira, vem que nós dá um jeito de você voltar. E ela sempre dava porque ela era um corre, tá ligado? Se tem uma pessoa que a definição do corre, correria, era a Venenosa, tá ligado? Então é isso. Para todo mundo aí que conhece pela Batalha da Aldeia, vai procurar saber aí, certo? Tinha que ter um documentário, não tinha? Tinha que ter um documentário da Venenosa, certo? Tinha que ter um documentário. Você não acha? Você não acha? Eu acho. Eu acho. Eu acho. O que é isso? Venenosa, MC! Presente! 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 É isso, caralho. E vai continuar presente. Sempre. Vai continuar presente. Sempre.